Os investimentos Itaú foram feitos para você atingir os seus objetivos. Já está projetando a voz. Abaixa o tom mais, faz mais, mais sussurrado, emitindo mesmo, menos. Então é, usa os investimentos Itaú. E você consegue valorizar o Itaú sem parar no U, como você fez a voz. Os investimentos Itaú foram feitos, Itaú, 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 Isso, os investimentos Itaú foram feitos para você atingir os seus objetivos. Os seus objetivos, seus objetivos, seus objetivos. Aqui que você falou para fazer a setinha lá, né? Você está para baixo, para cima. É, onde vão objetivos, realizar seus sonhos. Os investimentos Itaú foram feitos. Os investimentos Itaú... Fica projetando, segura mais, segura mais. Os investimentos Itaú foram feitos... Os investimentos Itaú foram feitos para você atingir os seus objetivos, realizar seus sonhos e planejar o futuro. Seu gerente Itaú pode orientar você em suas decisões, recomendando diferentes opções de investimento de acordo com seu perfil e seu momento de vida. Procure seu gerente Itaú e comece hoje mesmo a cuidar do seu futuro. Investimentos Itaú, feitos para realizar seus sonhos. Itaú, feito para você. Investimentos Itaú, feitos para você. Obrigado.